Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui está a tabela da Mega Sena, concurso 2434. Deixei aqui pra vocês, gente, também desdobrado, tá? Aqui o concurso. Eu não coloquei aqui as dezenas que poderia vir, né? Suponho aqui da 28 ou a 02, a 20, né? E aqui pode ser menos, ó, 4 menos 4 dá 20 ou 02, ou a 03. Joga pra cá, 4 menos 4 é a 30, né? Ou a 38, ó. Esse aqui pode ser 4 menos 1, a 41, ou a 47. Gente, isso aqui é bom pra quem gosta de fazer ceninha, tá? É muito bom. 2 menos, se for mais, é a 45. Ó, 45. 2 no 3. E aqui tá batendo a 58, ó. Se for aqui, 45. Então, vocês fazem isso aqui, gente, ó, que é bom. Esse aqui é 41. Pra quem faz ceninha de 15 dezenas, é muito bom, tá, pessoal? Aí, só corre atrás das outras, ó. Aqui, a mesma coisa. Suponho, tem o 21. Eu jogo pra cá, tá batendo a 27. Bate aqui, ó, sim, é, 46. Eu jogando esse aqui e esse aqui. É, bate 36. 31, jogo pra cá, 17. Se eu jogo esse aqui, 40, 47. Aqui tá 43. A 13, ó, 31. Ó. Eu tô errando muito nisso. Eu jogo, suponho, 31 vai em 13. Você tem que jogar invertido. Eu jogo esse pra cá, tá batendo aqui também a 27. Jogo esse aqui, bate a 33. Não coloquei a 33 no coração, mas ela tá batendo. E ela bate na linha do tempo também, gente, ó. Aqui tá o 3. 5 menos 2, a 33. A 33 pode vir, hein? Fica de olho nela aí. Eu não coloquei ela aqui no coração. Mas ela tá batendo aqui. Ela bate aqui e ela bate aqui, viu, gente, ó. Ó, 5 menos 2, a 33. Fica de olho nela. Pelo menos um jogo, coloca ela. Tá bom, pessoal? Deixei aqui pra vocês lerem e meditar. Gálatas, capítulo 2. Ó, capítulo 2. E o versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Gente, a palavra de Deus, ela é a luz para a nossa vida, para nossos pés, para a nossa mente. A gente deve sempre agradecer a Deus. Eu vi uma mensagem uma vez que eu achei ela muito boa. Quando for dormir, coloca seu chinelo bem por baixo da cama, que você vai lembrar de ajoelhar e agradecer a Deus pelo dia. Render graças a Ele. E ao acordar, você vai lembrar de pegar seu chinelo na parte da cama, você vai ajoelhar e agradecer a Deus pela noite de descanso. E vai lembrar de pedir a Ele direção, luz, clareza, proteção pro dia. Isso vai ser a melhor coisa que a gente faz. É nós ser humilde, quebrantado diante de Deus. Quem tem o coração quebrantado diante de Deus, ele pode até cair, mas ele não permanece no chão, porque Deus ergue ele. Ele clama a Deus e Deus manda o socorro. Creia e confia em Deus, gente. Tá bom? Desejo a vocês todos boa sorte, que Deus abençoa, que dê luz, clareza, sabedoria e entendimento. Que Deus acampe, anjo, perto de cada um de vocês. Que vocês estejam sempre debaixo da bênção, da proteção de Deus, viu? E que teus caminhos sejam sempre iluminados. Fica todos com Deus, desejo a todos vocês boa sorte. Deixei aqui também pra vocês, que eu tô até esquecendo aqui, ó, a linha do tempo, viu? Pode esquecer dela, não. Vocês talvez enxerguem outros números aí, ó. Talvez que eu não coloquei, joga o tal 25 aí, ó, 3, 6, ó, eu não coloquei lá aí, tô vendo? Olha aqui quantas vezes tá batendo, 25, 25, 25. Você joga o 3 aqui, 25 também, ó. E ele tá batendo aqui no coração. E bate aqui, 25. Pessoal, se você estiver gostando da minha tabela, não esquece de escrever no canal, de compartilhar e deixar seu like. Tá bom? Eu agradeço todos vocês, aqueles que compartilham, aqueles que escrevem. E, gente, não esquece de deixar aí nos comentários, palpites também, tá bom? O meu zap é o 9, o 5, 6, 30, 32, 15. 9, 5, 6, 30, 32, 15. Coloquei esse aqui, esse aqui tá errado. É o 9, 5, 6, 30, 32, 15. Se você, gente, quiser participar do bolão, e já vai tá valendo pra Mega, é, pra Mega da Virada, tá bom? É, a cota por mês inteiro é 100 reais, tá bom? Quem quiser participar, tá aqui meu zap. Aí vocês me chamam no zap, tá bom? Então, é isso aí. E se vocês também quiserem adquirir a tabela de estudo, é, quem também me chama no zap. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.